Fala galerinha do canal, beleza? Este pontinho preto que você verá agora no vídeo a seguir passando em frente ao Sol e ao planeta Mercúrio esse evento aconteceu no dia 11 agora, foi ontem dia 11 de novembro de 2019 o próximo evento igual a esse só acontecerá no ano de 2032 então é um evento raro, certo? foi difícil para qualquer tipo de astrônomo fazer esse tipo de captura com câmeras ou com telescópios usamos os filtros especiais para isso então foi uma coisa bem difícil de além de ser raro o acontecimento é uma coisa bem difícil de captar o Sol é um Sol, dependendo da região é um ambiente muito quente, igual a minha região que chega a 40 graus a temperatura então para ficar em exposição ao Sol para capturar imagens como essa é bem sacrifício, é um sacrifício enorme se você gostar do vídeo, já deixa o like inscreva no nosso canal ative o sininho, ok? que nós vamos ter mais novidades aí transmissão ao vivo da Lua através do nosso canal então fique sempre ligado aqui que a gente tem sempre conteúdos interessantes aqui no canal Mundo Curioso um abraço a todos vocês, até mais olha o vídeo a seguir tchau 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 tchau